Oi amigos do CyberEspaço, está começando agora mais um Estúdio Show Livre. Dessa vez nós trouxemos duas gêmeas. Sabe que gêmea é acostumada a dividir tudo e é sempre muito difícil no começo. Mas é muito bom quando a gente divide o sucesso. É isso aí, eu trouxe aqui Cassis. É com vocês, menina. É, é um prazer, vamos lá. Vamos lá? É um prazer estar aqui. Ah, já começa acordando, é isso? Vamos lá, pô. Pior que parar em porta de puteiro É parar em cima de bueiro Eu não sei por que parei Foi começando assim que eu me ferrei Eu bebo pouco, mas o pouco que eu bebo Já me transformo em outro sujeito E esse sim é chapado, esse sim Bebe mais que um Zeca Pagodinho Minha vida tá de cabeça pra baixo Mas não fracasso, pois um dia ainda me acho Vou te levar pra dar um rolê no céu onde tudo é azul Se eu for falar pra você do meu passado Você vai chorar porque o assunto é delicado Se merda fosse dinheiro Pobre não teria culpa Se separado, se separado A gente escreve junto Por que não escrevemos juntos e separado Se pra gente entender Se pra gente entender é complicado Imagine pra um gringo embriagado Eu me pergunto quando é que você Será capaz de fazer acontecer Aquilo tudo que passou ficou pra trás Tantos projetos e desejos pessoais Minha vida tá de cabeça pra baixo Minha vida tá de cabeça pra baixo Mas não fracasso, pois um dia ainda me acho Vou te levar pra dar um rolê no céu onde tudo é azul Se eu for falar pra você do meu passado Você vai chorar porque o assunto é delicado Se merda fosse dinheiro Eu pobre não teria culpa Eu quero te levar